Nenhuma palavra pra você, não desanime Tudo que você pediu a Deus, já está vindo Nesses dias Deus te viu chorar, no plano escondido Você mal conseguia falar, mas Ele ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Mas não se desespere, meu amor de Deus Vai passar Tudo passa Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo pra sua alma E tenha calma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar 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 Vai passar